A gente não vai parar de bastidor aqui, porque agora a gente vai tratar da política. Eu vou pedir até pra nossa câmera fazer aquele abre, assim, dar essa visão mais ampla que vocês têm quando a gente se afasta, como a gente fez na abertura. Aê, foi brusco, mas foi. É o que importa. Tá aqui, gente, por que eu queria fazer isso, né? Mostrar pra vocês a disputa brutal que tá por esses prédinhos aqui. Essa, gente, é a esplanada dos ministérios aqui em Brasília, é onde ficam os ministros e tá rolando uma guerra a peso pesadíssimo para saber quem fica com o quê. Ontem eu contei pra vocês que Lula havia dado sinais de que daria três ministérios ao MDB e três ministérios ao PSD. No fim do dia, houve um recuo e o PSD de Gilberto Kassab foi avisado que o ex-presidente Lula tava disposto, presidente eleito, né, força do hábito, tava disposto a entregar dois ministérios para o PSD e a presidência da Embratur. O PSD se rebelou. Entende que tem uma bancada maior do que a do MDB no Senado, que tem 42 deputados na Câmara, que é, portanto, um partido grande, que teve quadros desde o primeiro turno com Lula e que não faz sentido que o MDB, por conta de Simone Tebet, que foi ali uma espécie de cota pessoal do Lula, mas na política, todo mundo, na hora de fazer as contas, faz a conta com o viés que mais interessa, acabou ficando o MDB com três ministérios e o PSD não topa ficar com dois. Qual é o grande problema, né? O PSD tem dois nomes já garantidos, digamos assim, entre aspas, na linha de nomeação para a explanada dos ministérios que você tá vendo aqui atrás. O PSD tem Alexandre da Silveira, que é um senador que não se reelegeu por Minas Gerais, ele aparecia ali como um homem pra uma área de infraestrutura, ele tem experiência no DENIT, o que dá ali pra ele certo currículo pra atuar nessa área. Alexandre da Silveira é um quadro muito próximo ao Kassab e é um quadro muito próximo a Rodrigo Pacheco. Além de Alexandre da Silveira, mais uma indicação do PSD do Senado teria espaço garantido no desenho de Lula. O que cobra o PSD? Que os deputados, os 42 deputados, os deputados que trabalham na Câmara tenham um nome pra chamar de seu também de ministro. Havia a ideia, a indicação, inclusive com o aval de Eduardo Paes, de que esse nome fosse o de Pedro Paulo, deputado federal, ele foi secretário de Fazenda do Paes, é um cara da confiança dele, ele seria ministro do Turismo. Mas esse nome foi rechaçado, interna e também dentro do PT, por conta de episódios que o deputado já teve, eles não resultaram em condenação, é importante dizer, para ser justa, mas eles estão aí no currículo do deputado. E aí aparece o nome do deputado André de Paula. Ontem à noite, Kassab, ontem, perdão, Kassab desembarca aqui em Brasília pra fazer uma reunião que varou à noite com a bancada do PSD, varou mesmo, foi até as duas da manhã e saiu de lá dizendo, olha, o PSD da Câmara diz que ou eles indicam o ministério ou a bancada não vai fechar com o governo Lula na Câmara, dizendo que independência, será independente, vota com o governo quando achar que tem, não vota quando não achar que não tem e tem pouco compromisso com isso. Esse é um problemaço para Lula, que está sendo pressionado a voltar com a conta de três ministérios para cada. A fome é grande. Lula está tentando convencê-los a ficar com o ministério, mais presidência de agências, de estatais, como é o caso da própria Embratur. E ainda há uma disputa interna com o André de Paula e Pedro Paulo tentando saber quem é que ficaria com o posto de indicado do PSD e da Câmara. Tudo isso fez com que o Lula tivesse que adiar o anúncio que estava previsto para hoje. Lula falaria hoje quais são os próximos, os novos ministros de seu governo. Isso ficou para amanhã, às 11 da manhã. É corrida contra o tempo, muita fome, pouco espaço e olha que Lula aumentou para 37 o número de ministérios aqui na Esplanada.